Olá, galera! Casal Travinha na área! A quarentena tá fazendo até eu esquecer do bordão do casal Travinha. Leonardo Reginato, jogador de beisebol, jogador da seleção brasileira. Muito obrigado mesmo por conversar com a gente, Leonardo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu sempre acompanho aí o trabalho que vocês fazem, esse trabalho diferenciado online com softball, beisebol. E pra mim é uma honra aqui estar sendo entrevistado por vocês e espero que todo mundo goste da nossa entrevista, a gente possa falar muito aí de beisebol. E é isso aí, igual vocês falaram, né? A seleção desde pré-infantil, desde os 10 anos, né? Então, tem muita história aí pra contar. Vamos fazer o seguinte, calma aí, porque eu aqui agora botei no meu 4G. É, porque realmente tinha caído, deu um dedo aí pra gente. Olha como é que começou a frase, eu comecei a jogar beisebol e aí voltou tu, e foi assim que eu comecei no beisebol pra nós. Desculpa, mas é que a internet brasileira é brincadeira. Agora no 4G acho que vai. Acho que vai. Tá bom. Deixa eu responder de novo, então. Eu comecei com 6, 7 anos por... O meu vizinho, que é de família japonesa, né? Que já jogava e me convidou. Então, foi assim que eu comecei o beisebol. Foi por causa do meu vizinho, é culpa dele. Então, é... E um deles até chegou, né? Todos eles jogaram, são dois irmãos, jogaram na seleção do Brasil, tudo até... O Alex foi pro Japão, jogou escola e colégio também. Então, ele conseguiu jogar internacional também. Que maravilha, hein? E aí, logo cedo, a gente não vai dar um pause muito grande, porque tu começou a jogar e logo em seguida já foi chamado pra seleção, pra seleção pré-infantil. Bem jovem, né? Nossa, assim, então... Como é que foi esse chamado, né? Como é que tu foi chamado pra seleção? E, assim, tão pequeno, já sente essa responsabilidade? Já sabe, assim, ai, tô representando a seleção? Ou é mesmo uma diversão? Como é que funciona? Honestamente, naquela época, eu acho que eu tinha mais tranquilidade de jogar do que agora, né? Agora, como é uma questão de trabalho e a gente sabe que tem que render, a gente vive disso e treina muito pra ir. Naquela época ainda, eu tinha mais aquela coisa, né? De menino, de ir pra lá se divertir e tal. Acho que eu não me lembro de ter ficado nervoso, não, de jogar. Eu tinha, eu acho que, mais confiança em mim naquela época do que agora, se eu de casa não me preparar pra uma competição, entendeu? Mas eu só tenho boas recordações, assim. Acho que todas as seleções, toda a união que o beisebol traz é uma coisa diferenciada, né? Então, você acaba criando muita amizade, né? As mães viajam também nessa época, a gente é muito pequeno e tal. Então, são boas recordações. E representar o Brasil, acho que desde aquela época é um sonho, né? Porque quando você é pequeno, você quer representar a seleção e acaba acontecendo. Então, você se sente, assim, muito feliz e animado. Você quer treinar direto todo dia. Então, é um sentimento muito bom. E aí, foi justamente jogando pela seleção, né? Tão jovem. Você dizia que não sentia tão nervosismo, mas nem jogando pela seleção, veio um famoso tryout pro Tampa Bay Race. Um convite. Foi isso aí, um convite. Como é que foi isso aí? Aí deu um nervosismo, já deu um friozinho na barriga. Conta pra gente. É, já nessa época era um pouco diferente, até porque eu fui morar em Biuna por dois anos, né? Quando eu estava na fase de pré-júnior e júnior. Então, eu já estava buscando essa oportunidade. E na época que eu fui pra morar em Biuna, eu era arremessador ainda. Acho que muita gente não sabe disso. Mas eu era arremessador, treinava só como arremessador. Acabei machucando o ombro. Voltei pra Curitiba, fiquei um tempo sem jogar. Comecei faculdade. Falei, ah, acho que já não vai dar mais. Eu não tô treinando direito. Não tinha mais. Meu time de Curitiba já tinha acabado. Já é aquela época que todo mundo vai fazer cursinho pra entrar na faculdade. Então, eu recebi um telefonema pra ir jogar no time de São Paulo, né? O GSEBS. E eu comecei a jogar de terceira base e rebatendo também. Já não arremessava mais pela questão do ombro. Foi quando eu fui defender a seleção brasileira no Juvenil. E recebi a proposta de fazer um tryout. No primeiro tryout, não escutei nada pra trás. Fiz mais um em Curitiba, também não escutei mais nada. Fiz um terceiro em Marília. Foi quando me ligaram no mesmo dia e à noite, né? Falando que eles tinham gostado e tal. E queriam fazer uma proposta. E a partir daí foi como eu comecei aí um pouco a minha carreira, né? Chupim! É, olha aí. Explique! Esse meu apelido eu ganhei foi quando eu fui morar em Biuna. Se não me engano, o Gilmar Pereira, que foi um que jogou no Filhos também, jogou no Japão. Ele me olhou um dia e falou Nossa, você é igualzinho o meu amigo Chupim lá de Londrina. Aí começou, Chupim, Chupim, Chupim. E ficou, ficou Chupim. E antes disso, eu era muito conhecido na época de pré-infantil e infantil. Porque o meu time no Paraná tinha dois Leonardo. Aí um ficou maionese e um ficou farinha. Então tem muita gente que da época mais antiga, antes do pré-júnior, júnior, me chama de farinha. O pessoal do Paraná ainda me chama de farinha desde aquela época. Então tem dois apelidos aí no beisebol já. Pois é, até nesse caminho do beisebol acabou dando certo. Tu tinha 19 anos, né, quando tu foi morar fora e começou tua carreira profissional. Como é que foi isso? Primeiro essa mudança, né, de sair de casa. Tu disse que tu passou dois anos já na academia lá de Biuna. Então tu já tinha tido uma experiência de morar fora. Mas agora era a mudança pra um país com língua totalmente diferente. 19 anos, que a gente pode dizer que é bem novo ainda, né. E como é que foi essa mudança pra ti e é pra tua família também? Assim, eles aceitavam? Tu já tinha esse sonho mesmo de ser profissional? Então já tava, como é que eu vou dizer, aceitado, né? A tua família já aceitava isso? Te apoiou sempre? Como é que foi? Na parte da família, eu acho que eu nunca tive um problema, na verdade. Tanto meu pai como minha mãe, na verdade, foram os meus maiores incentivadores. Se é realmente isso que você quer. Eles gostavam tanto de beisebol que eu acho que não ia ter como eles falarem não pra mim. Não ia ter como eles aceitarem, mesmo com medo ou sem... Né, com toda essa... Né, nessa época era uma loucura você sair de casa e morar num outro país, né? Não é todo mundo que faz. Mas aí eu fui seguir, né, o meu sonho que eu tanto batalhei pra conseguir. E teve, assim, uma pouca dificuldade até na questão da língua, no começo, no espanhol. Eu achei, pô, espanhol, né, português, espanhol, ah, eu vou entender tudo pra chegar lá. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu lembro, que eu levei um choque e o roupeiro começou a falar comigo e não entendia nada. Eu tava perguntando de e-mail, calça, camisa, tamanho de tudo e eu não entendi nada. Eu falei, putz, mas o espanhol, o espanhol que eu achei que eu tinha, não existe. Foi um baque, assim, mas assim, você aprende rápido, porque... Principalmente porque eu tava sozinho lá. Eu era o único brasileiro, todo mundo falando espanhol, então ou aprendo ou não falo com ninguém, né? Então, mas o que eu lembro, assim, que mais a maior dificuldade minha foi... Como eu era arremessador e morei em Biuna como arremessador e eu cheguei lá como um infielder, eu passei muito tempo sem treinar, assim, diariamente na defesa. Então, eu vi que a minha defesa era muito atrás da que os outros jogadores tinham. Então, essa foi a maior preocupação que eu vi. Quando eu fui treinar com eles, que eu vi o nível que eles tinham, eu falei, pô, eu tenho que dar uma acelerada e que eu tô um pouco pra trás. Então, esse foi o maior, assim, o baque que eu tive aí na Venezuela. Mas o resto, todo mundo me acolheu bem, então foi bem tranquilo. A gente sabe que, né, que principalmente no beisebol, como em qualquer modalidade esportiva, as crianças, enfim, tem... almejam ter uma referência. Tem uma referência no beisebol, por exemplo, vamos falar do beisebol, no caso. Eu quero chegar e quero ser um dia um jogador como fulano. Tu tinhas essa referência? Tinha uma referência no beisebol pra ti de que é possível chegar lá? Quem era essa referência? Na minha época, quando eu era menor, não tinha tantos jogos na televisão como tem agora e também não tinha nenhum brasileiro na Major League. Então, eu lembro que eu tinha um quadro do Mike Piazza na parede da minha casa e eu nem sabia que time que ele jogava. Eu sabia que ele era um catcher porque ele lutava ali, agachadinho, né, com a roupa e tal. Mas sempre teve um jogador que eu sempre tive em mente, não sei porque se era na TV, eu não lembro se passava muito jogo ou não, mas era o Derek Jeter, porque eu sabia que ele era o shortstop do Yankees. Então, como eu jogava de shortstop também, eu queria ser um shortstop um dia. Eu sempre tive essa meta, assim, de criança, né, de ser um shortstop. Então, assim, de jogador mesmo, eu posso dizer que quem me influenciou um pouco no estilo, né, desde aquela época foi o Derek Jeter. Eu acho que foi o cara que eu mais escutava, né, até porque o Yankees, no caso, é um time bem conhecido, né, e ele também é um jogador, o capitão, né, do time. Então, o Derek Jeter era o cara que eu tentava me espelhar, assim. E por isso que eu perguntei antes, assim, porque fica difícil quando tu não tem uma referência de um brasileiro e daí tu diz, tá, mas será que eu vou, será que eu não vou? Como é que tu lidou com isso, assim? Não tinha, não tinha. Eu vou ser profissional e é isso, eu acredito. E você foi um dos pioneiros, no caso, né? É, né, eu lembro que quando pequeno realmente não tinha, né, igual vocês falaram, não tinha um brasileiro na Major League, pelo menos que eu tinha conhecimento, até tinha alguns jogadores que estavam fora, mas a gente não tinha essas informações, né, não tinha essa tecnologia de ficar por dentro do que tá acontecendo e tudo. Quando eu fui morar em Biuna, já era um pouco diferente, porque tinha, se não me engano, o Yuichi tava no Japão jogando pelos sualos. Eu lembro que tinha um quadro dele e eles falavam, não, esse aqui é um brasileiro que tá jogando no Japão. Mas até em questão de ter alguém pra se espelhar hoje, as crianças, né, eu fico honrado em saber que tem muita criança, na verdade, que se espelha na gente, não só em mim, mas em inúmeros jogadores agora, que Paulo Orlando, André, essa geração nova, Rienzo, tanto Murilo, Jean, muita gente agora, né, já jogou profissional e chegou muito longe. Então, acho que a gente tá dando um passo muito grande pra ajudar as crianças que estão chegando, né, mas sempre lembrando, né, os pais que quando são crianças, eles ainda são crianças, né, esse negócio de tá forçando muito, às vezes eu sou um pouco contra, né, eu passei muito por isso, na verdade, eu treinava bastante e eu acho que isso foi uma das coisas que me levou hoje a ter a minha lesão no ombro muito cedo, né. Então, eu acho que como eu treinava tanto, não tinha tanto aquele conhecimento de quantas bolas eu tenho que arremessar na semana, tudo isso pode afetar aí futuramente, né, as crianças, mas isso já é uma parte que, né, os treinadores do Brasil têm que saber, né, nivelar um pouco. Conta agora como é que foi o teu primeiro jogo como profissional, te lembra? Como é que tava com a, tremeu a base ali ou não? Ah, o nervosismo bate, né, não tem como. Foi assim, eu cheguei uns dois meses antes do campeonato, a gente treinou bastante e tal, e eu lembro que eu comecei meu primeiro jogo no banco. Então, eu comecei no banco e a gente tava, acho que, na nona entrada e como eu tava batendo bem nos treinamentos, eles me colocaram pra bater com o corredor na terceira. E, assim, na fogueira, já comecei na fogueira ali, já no final do jogo, e eu lembro que eu fiz até um bom turno, né, aquele salvo, comecei a dar umas rebatidas, um pau, me defender, e o cara me deu uma bolada. Eu lembro que ele me deu uma bolada, daí eu fui pra primeira base, a gente não colocou o ponto, a gente jogou 11, 10 ines, daí no décimo primeiro eu entrei pra rebater de novo, tinha corredor na terceira de novo pra mim, e eles me deram aquela jogada de squeeze, né, que fala que quando o corredor sai eu tenho que fazer o bunch pra trazer o cara. Então eu acertei o bunch, o ponto entrou, e eu fui eliminado, e depois a gente, como a gente tava jogando fora, tinha que defender, daí eu fiz o... A gente ganhou o jogo, então eu empurrei o ponto da vitória, lembro até hoje, eu empurrei o ponto da vitória com um toque. Foi o meu primeiro RBI, mas não foi nem hito, né, porque eu não consegui chegar safe, mas eu fiz um bom trabalho. Eu acho que foi um bom começo, viu, pra mim. Apesar de eu ter sido considerado um hit, tipo, a estatística foi positiva. Eu fiz o que o treinador falou, vou fazer o toque pra carreira entrar. Quer dizer, estreou como qualquer pessoa que vai fazer uma estreia sonha, pelo menos já definindo o jogo, quer dizer, só isso, só isso, então. Primeiro turno, uma bolada, o segundo fiz o toque, o ponto anotou, e a gente acabou ganhando o jogo. A gente falou aqui da década de 90, ali saiu uma safra muito boa, e que justamente muitos deles jogaram na seleção brasileira. E nesses dias tu compartilhou ali, né, botou como TVT, a grande vitória do Brasil e a classificação inédita, né, do Brasil pro... pro... WBC, né, pro clássico, pro Copo do Mundo, quase, pra quem não entende, né, do... Bom, foi a vitória do Brasil, né, sobre o Panamá, em 1x1x0, e eu li o Brasil ganhou a classificação. Esse realmente foi o jogo mais importante pra ti dentro da seleção? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que a importância daquele jogo, quando a gente classificou e colocou o Brasil, né, no World Baseball Classic, foi uma... deu um baque, assim. Eu senti até quando eu voltei aqui pros Estados Unidos depois, que a gente jogou o clássico, o pessoal do Tampa aqui, todo mundo me conhecia, né, entendeu? Foi um baque até aqui, assim, porque... até porque eu tive boas atuações contra o Japão, e eles falaram, pô, você de nada, a gente tava vendo você jogar e tal, agora todo mundo aqui do Tampa viu o que você fez, não sei o quê, e realmente ajudou. Eu acho que ajudou até na questão de... de conseguir mais olheiros pra chegar no Brasil, primeiro... Isso foi muito importante, eu senti bastante diferença, todo mundo que jogou comigo, pô, eu não sabia que o Brasil tinha tanta qualidade de beisebol e tal, eu conhecia você, mas não sabia que tinham mais jogadores, então foi... não só uma coisa pra mim, mas se não, eu acho que pro beisebol brasileiro em si, foi importante, e... e realmente, aquele jogo pra mim foi... a emoção que o jogo teve, pra mim, foi a maior, eu não sei se talvez tenha sido mais importante pra mim, né, pessoalmente, mas em questão de emoção e valor, com certeza foi... sem sombra de dúvidas, é o melhor, assim, pra mim, o melhor sentimento. E é legal de falar dessas consequências aí, porque às vezes a gente, né, a gente que vive um pouquinho, mas vocês mais ainda, né, o quanto é importante a vitória, não só no aspecto de, ah, me classifiquei pra fase final do WC, mas é justamente isso que tu tá falando, o quanto traz o olhar das pessoas lá de fora, que a gente ouve muito dizer que aqui é só o país do futebol, e a gente teima em mostrar que não é, e traz justamente esse olhar, pra dizer, opa, peraí, a gente pode virar o olho pra lá e ver que tem talento no Brasil. Então, o quanto isso é importante, o quanto que a responsabilidade também de você. Exatamente, é, isso tanto nos ajudou individualmente pra quem naquela época já tava jogando profissional, pros que estavam chegando, que nem no caso do Missac, que tava, não tinha nem assinado contrato, que Enzo tava no Forimem, não tinha jogado na Major League, depois jogou, é, o Paulo Orlando, né, tudo isso eu acho que foi, foi bom individualmente, né, não só pros jogadores, mas pro beisebol do Brasil, a gente conseguiu, hoje você vê que no Brasil tem vários, eu posso dizer aí que tem pelo menos uns seis ou sete brasileiros, que já jogaram beisebol profissionalmente, e hoje trabalham como olheiros dentro do Brasil, e antes disso, só tinha, até onde eu sei, tinha um que foi o que assinou contrato comigo, que era o Adriano, que era pelo Tampa Bay. Hoje já tem muito mais, então o investimento, a própria MLB, hoje financia atletas pra estar morando em Biúna, então o atleta, muitos atletas não precisam, né, conseguir patrocínio, ou os pais que paguem, então, é muita coisa envolvida, né, que aconteceu. E como é que era o bastidor lá, vocês estavam realmente acreditando, como é que, conta um pouquinho pra nós, assim, como é que tava a seleção, porque, pô, não era coisa fácil, né, a gente fala muito, a gente gosta de frisar isso, nós estamos lidando com um beisebol amador aqui no Brasil, né, e tem, claro, muitos jogaram fora, nas ligas menores e tal, mas os times lá que treinam o tempo inteiro, né, que tem, então, como é que era esse bastidor, tava todo mundo confiante, como é que vocês conversavam entre si? A gente começou os treinamentos, eles alugaram, em Ibiú, um pesqueiro, né, que eles falam, o time ficou concentrado lá, acho que por uma semana, uma semana, uns 10 dias, então, naquele treinamento, junto com o Barry Larkin, já lá no Brasil, foi, pra mim, a chave, né, pra montar o time, a gente treinou bastante, a gente se conheceu em grupo, porque tinha jogadores que, que estavam jogando no Japão, que eu não via há anos, não fazia ideia de como eles jogavam, então, a gente se conheceu, a gente treinou bastante, a gente fez tudo o que tinha que fazer, dormia cedo, comia bem, fazia tudo o que um atleta tem que fazer pra preparar uma competição, e a gente começou a jogar entre nós também, então, acho que esse pouco de ritmo de jogo que a gente pegou, eu não sei se os outros times fizeram, então, quando a gente chegou lá, o nosso time tava muito bem preparado, e tava todo mundo focado, porque, realmente, a gente não tinha uma grande estrela no time, a gente não tinha um cara que tava na Major League fazia anos, todo mundo sabia que a gente precisava se ajudar, não tinha aquele coisa individual, então, isso foi chave, né, pra montar um time, eu acredito que alguns dos times que a gente enfrentou, por questão de ter jogadores que já tinham anos na liga da Major League, às vezes eles não treinam junto com o time, eles começam a treinar em cima do campeonato, tem muita coisa por trás, que o pessoal não sabe, e tem uma história engraçada que aconteceu comigo já no Panamá, que eu tive uma... é a próxima pergunta, já pode entrar, então... Foi uma coisa meio engraçada, porque eu tava com uma dor na mão, e... antes do primeiro jogo, um dia antes do primeiro jogo contra o Panamá, então eles tiveram que me levar pro hospital, porque se fizesse exame e tivesse algum bolso quebrado, eu não ia poder jogar, né, por questão da própria MLB, então eu tava lá com o uniforme de treino do Brasil, dentro do hospital, e tava passando um jogo de futsal Brasil e Panamá, e o Brasil tava amassando o Panamá no futsal, tava ganhando de uns 10 pontos, 10 pontos, 10 gols de diferença, brincando, e eu lembro que tinha um senhor do meu lado, que tava assistindo o jogo, e ele me chamou e falou, você tá vendo aquele jogo ali de futsal, que o Brasil tá dando uma goleada no Panamá, a gente vai fazer com vocês a mesma coisa no beisebol amanhã, ele falou bem assim pra mim, assim, do nada, eu ali tranquilo, e eu, né, como atleta, fiquei quieto, eu falei, ah, então tá bom, né, se você pensar assim, né, amanhã vai ter o jogo, e a gente vai ver, a gente acabou ganhando, nunca mais um senhor, mas eu gostaria de trocar uma palavrinha com ele hoje, uma vontade a mais, um foguinho a mais ali pra jogar. Ele falou pra ti ou tinha mais gente junto, ou tu fofocou isso no vestiário, né, quem fofocou? Não, pra mim, diretamente, porque eu tava com a camisa do Brasil, eu tava com a roupa de treino ainda, eu saí direto do treino pro hospital, quem tava do meu lado era o fisioterapeuta, né, do time do Brasil, mas ele falou diretamente pra mim, porque acho que ele ficou bravo, porque o Brasil tava ganhando de monte no Panamá, e ele sabia que ia ter jogo no outro dia, né, porque a gente tava na cidade, já no estádio ali perto, e ele veio querer dar uma intimada em mim, então eu acho que não deu certo. Não chegou a levar isso pro vestiário? Não, não falei isso pra ninguém, depois eu comentei com o pessoal e tal, mas é, tava todo mundo enfocado, né, isso é importante, o time tava bem fechadinho, e graças a Deus a gente conseguiu ganhar aquela onda. Mas aqui o Maciel perguntando, né, como você fazia para se preparar mentalmente e fisicamente pro jogo? Mentalmente, eu gosto de um dia antes, por exemplo, se a gente vai jogar no dia seguinte, eu sempre visualizo eu indo rebater, e não girando bolas ruins, girando somente bolas, né, na zona de strike, e rebatendo, fazendo boas rebatidas, eu sempre antes de dormir tento fazer isso, até porque, né, eu li um livro que fala que isso ajuda, né, essa questão de visualização ajuda muito, né, no esporte pra você se manter, não só no nível bom, mas você sempre se manter no nível mais alto que você pode, né, porque ele tem muita oscilação o beisebol, e o que faz, né, a diferença de alguns jogadores, que se mantém em nível mais alto, é isso mesmo, é a questão mental, então eu sempre tento ver coisas positivas, até antes de eu ir rebater, quando eu vou fazer aqueles giros, naquele círculo de espera, eu sempre dou uma agachada, e eu visualizo dando uma boa rebatida pro meio, forte, dando certo, e depois eu começo a aquecer, então eu sempre tento fazer essa parte mental, né, eu não sei se isso realmente ajuda, mas eu li no livro e eu aplico, né, pra mim, e eu gosto muito de fazer, e a questão parte física é treino, né, não tem como, acho que se você não se preparar bem, até afeta a sua parte mental, porque se você sabe que não tá preparado, você vai lá até com medo de jogar, então eu sempre fui uma pessoa que, é, tive, né, consciência de que treinar, é, na classe de um atleta, vem primeiro antes de tudo, então, é, treinar muito e preparar bem psicologicamente também, nessa questão de focar coisas boas, né. Quais ações os times devem tomar para desenvolver ainda mais o beisebol pelo país? Aqui no Brasil, no caso, né? Primeiro eu queria mandar um abraço aí para o meu companheiro Ângelo, sempre estar em todas aí, cara que ama o esporte e faz de tudo para divulgar e ajudar o beisebol, uma peça importantíssima aí para o beisebol. Eu acho que faltam, que nem no, primeiro, o beisebol precisa de mais atletas, eu acho que no Brasil precisa de mais atletas, e tem que começar a expandir, igual o Ângelo falou, por que que está em São Paulo? Eu acho que em São Paulo sempre teve mais times, então o que eles fazem? Todos os torneios são geralmente em São Paulo, então todo mundo tem que ir para lá. Para começar a expandir, teria que começar a fazer mais eventos em outras cidades, né? Eu sei que é chato para os times de São Paulo ter que sair de São Paulo, mas é a mesma coisa, eu sou de Curitiba, eu sempre tive que viajar para São Paulo para jogar a maioria das vezes. Então, eles também às vezes têm que vir para a nossa cidade, o que vai fazer com que mais gente assistam os jogos da nossa cidade e conheçam o esporte. Muita gente em Curitiba não sabe que tem time de beisebol, porque realmente só tem dois times pelo tamanho da cidade. E a outra eu acho que é a capacitação dos treinadores, eu acho que quando for fazer um evento de clínica, não fazer só em São Paulo, acho que o mesmo evento que é feito em São Paulo para capacitar os treinadores, por exemplo, em Ibiúna, que hoje é a academia, então a maioria, a centralização vai para lá dos atletas que querem jogar para fora, eu acho que o mesmo evento que eles fazem em Ibiúna deveria ser feito em cidades mais afastadas de Ibiúna, fora de São Paulo. Então, com mais treinadores, com mais informações em todas as cidades, os atletas vão sair melhores também. Mas eu acho que o principal é buscar atletas em escolas ou, de alguma maneira, em projetos sociais, não só em São Paulo, tentar fazer no Brasil geral e começar a fazer eventos, por exemplo, torneio de Curitiba, um torneio de Londrina, um torneio de Maringá, que tenham mais equipes e você possa fazer isso. Então, mais jogos também vão atrair mais atletas e vão manter eles no esporte. É um pouco complexo, mas eu acho que falta aquela questão de sair, igual ele falou, sair um pouco de São Paulo e expandir um pouco mais o esporte. O Brasil é muito grande para ficar só em um lugar. Exato. Responde a segunda pergunta do hoje. O que fazer para sair de São Paulo? Nós, nas transmissões, não é querer puxar o assado para o nosso lado, mas é que, desde sempre, quando eu comecei, porque eu não conhecia nada de beisebol, quando eu comecei a fazer a cobertura do esporte. Quando eu comecei a aprender, e eu posso dizer que tem muito o que aprender ainda, mas já conheço bastante o esporte nesse sentido, mas eu procuro muito nas transmissões, a Nath também, a gente trabalhar a linguagem, a comunicação, para que não seja igual a da TV em si e seja um pouco mais didática. A gente pensa muito no público leigo. Quando o professor Cazu, inclusive, está com a gente fazendo a transmissão, e a gente faz questão de explicar a jogada, e ele é muito didático nessa forma, também é importante, porque isso ajuda a pelo menos entender um pouco, porque a pessoa, para entender o beisebol, é muito complicado assistir pela TV, entender o placar, que é tudo, o placar é tudo ali, o que está acontecendo. Então, quando a gente consegue passar um pouquinho, as pessoas vêm até nós e elogiam, e falam, olha, consegui entender o jogo, ou montamos um time porque conhecemos o beisebol aqui, gostamos, e isso é bacana também, Reginaldo, que a gente tenta levar isso. Eu sei que às vezes o cara que é viciado já não gosta muito da linguagem muito básica, mas eu acho que é importante isso aqui no Brasil também, né, Reginaldo, para as pessoas poderem conhecer mais. Exatamente, porque, usando como exemplo, eu não conheço o cricket, por exemplo. Se eu for assistir um jogo de cricket e os caras estão falando ali, né, a linguagem do jogo, como você falou, a linguagem, para quem já entende, eu não vou assistir um jogo que eu não entendo e não entendo o que eles estão falando por mais de cinco minutos na TV. Então, eu vou lá, eu vou mudar o canal. Agora, igual vocês falaram, se vocês usarem uma linguagem que é um pouco, né, que acaba incluindo todo mundo, já ajuda a manter ali mais pessoas, né? Eu acho que é importante. eu queria entrar no, falando já sobre o tema, semana passada, na quarta-feira, eu recebi uma oportunidade de fazer uma reunião pelo Zoom com o pessoal aqui dos Estados Unidos que está querendo, né, desenvolver o beisebol, né, no Brasil de alguma maneira. Quem estiver interessado, que está nos assistindo, até já falei para o Ângelo, o Ângelo disse que vai participar semana que vem, se vocês quiserem também, são pessoas aqui do, são um grupo de, eles têm um grupo, eu esqueci o nome agora, aqui dos Estados Unidos que quer desenvolver o beisebol e eles estão buscando como? Eles estão buscando mais pessoas, né, pontos para conseguir fazer clínicas, trazer equipamento, enfim, tudo que eles puderem fazer para ajudar a crescer o beisebol. Quem quiser participar pode, né, mandar mensagem para mim e tal. Eu acho que é bem legal, eu estou tentando me envolver o máximo que eu puder, até para ajudar, né, o beisebol ser desenvolvido aí no Brasil. A próxima pergunta que eu queria te fazer, até eu vou dar uma mudada aqui porque eu quero saber com relação ao Reginato, porque é um cara que jogou na Venezuela, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, enfim, o cara é viajado, o cara já jogou em tudo que é lugar. E eu queria, exato, países que tradicionalmente aí tem o beisebol, né, as pessoas nascem já com uma bolinha e um bastão e já sai rebatendo, né, aquela história toda. Que importância teve passar esse intercâmbio nesses países, no que que agregou no teu jogo isso, né, nesses vários estilos, porque, só um exemplo aqui, antes de me responder, nós vimos um exemplo aqui, a gente olhava muito o estilo japonês aqui no Amador, vamos dizer aqui. Então tem essa coisa do bante de sacrifício, já para tentar impulsionar corredor, chegaram os venezuelanos. Rapaz, não tem essa não, é porrada, é no momento, o bante vai ser num momento muito específico do jogo. Pode contar um pouquinho para a gente o que que agregou isso no teu jogo. Primeiro, quando eu era na época de Curitiba o Paraná Clube, eu fui treinado por muito tempo por um cubano também, que é o Santa Maria, que até hoje está dando treino. Então eu tinha um pouco dessa mescla latina já, já entendi um pouco o espanhol também. Já chegando na Venezuela, você começa a ver, igual você falou, no Brasil, sai um corredor, é banco, né, esse jogo pequeno, aquela coisa que o japonês do Gosto falou. Já quando eu comecei a perceber que já no jogo venezuelano, que já é um estilo mais americano também, eles não fazem tanto. Então eu já tive que me adaptar a isso, tentar não ficar tocando a bola toda hora. Então eu fui mudando. E daí, com todos esses anos que eu joguei nos Estados Unidos, realmente o meu jogo se adaptou ao estilo aqui dos Estados Unidos. Então, jogando no Japão contra o Japão, eu vi que a diferença do jogo deles é muito grande. até porque a gente fez dois amistosos com os times profissionais de lá antes do Clássico e desde que o primeiro rebatedor chegava na base na primeira entrada, eles já tocavam a bola. E como eu estava jogando de terceira base, eu já tinha que jogar lá na frente. Nos Estados Unidos é diferente, é muito difícil eles vão tocar. A não ser que eles queiram tocar para ser até um banco de rito, não para o cara só mover o corredor para a segunda base. Então, o meu estilo de jogo é americano. Eu me adaptei ao jogo daqui. Mas gostaria muito de ter a chance de ir para o Japão e jogar lá uma temporada. De treinar do jeito que eles treinam para sentir realmente a diferença. Eu sei que eles treinam muito, eu não sei se eu vou conseguir aguentar os treinos dos caras lá, porque dizem que os caras lá são complicados treinar. Tem cara que chega a desistir já do campeonato, já ouvi falar. Rigidez é uma palavra, né? É uma... Assim, ó... É... Muita disciplina, muito treino, muita repetição. Muita repetição. Não sei se eu ia gostar, mas eu queria. Queria... Porque eu já estou adaptado aqui, né? Aqui é o americano, você vai bater na gaiola lá, você bate 30 bola, acabou. Já estão 30 bola se aquecendo ainda, né? Os caras... É diferente. Então... O meu estilo de jogo é daqui dos Estados Unidos mesmo. Essa daqui, Nath, eu acho que assim, ó... Muito bom. Essa daqui é que a gente está... Tem o roteirinho aqui das perguntas, a gente vai acompanhando aqui. Faz a pergunta para ele, por favor, que eu acho que essa aqui é muito bacana. É, então... A gente falou antes da referência, né? Na tua época, quando tu começou, tinha poucas. E hoje, tu és uma referência, né? Para muitos atletas. Tu sente essa responsabilidade e... Ou não? Tu leva numa boa, tá tudo tranquilo? E... Como que tu lida com isso? A responsabilidade eu sinto, porque até pelo fato de como a gente já classificou uma vez para o clássico, por exemplo, já no segundo clássico, eu já sentia um pouco mais de, né? Pô, a gente já passou. Agora todo mundo espera que a gente passe de novo. Então, né? Mas assim, eu, na verdade, eu tento usar isso como uma força para eu me preparar melhor. Eu sempre tento fazer, né? Usar, pô, aquele nervosismo. Pô, será que vai dar certo? Será que não dá? O que eu tenho que fazer para que dê certo, né? Então, eu tenho que me preparar bem. Então, eu sempre usei, né? Isso a favor. Mas eu não sinto... Acho que a adrenalina, aquela coisa assim, sempre tem, né? Qualquer tipo de atleta. É difícil. O cara falar que não sente nada, o cara não é uma cobra, né? Todo mundo tem a pressão ali. Você tem que saber se adaptar, né? O momento. Com a experiência, você vai conseguindo se adaptar. Mas é... Eu fico feliz também em saber que hoje eu sou uma referência. até eu recebi uma mensagem no Facebook de um menino que ele é uma criança que o pai mostrou o vídeo mostrou o vídeo do jogo do Brasil contra o Japão no Clássico, né? E eu rebatendo e eu virei o, né? O... Como o ídolo dele no esporte. Então, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu podia... O pai dele mandou uma mensagem perguntando se eu podia, né? Mandar um oi para o filho dele. Eu mandei... Oi, como é que você está? Tudo bem? Leonardo Reginato. Fiquei sabendo que você gosta de beisebol, né? Legal. Eu quero que você treine... Escute os treinadores. Dei uma palavra com ele e ele me mandou uma mensagem chorando, né? A criança estava chorando, toda animada que eu mandei uma mensagem com ele. Então, isso... Realmente, né? Tipo... Pô, eu não sabia que eu podia causar isso numa pessoa. Então, eu fico bem feliz de saber que hoje sou uma referência no beisebol do Brasil. Mas acho que tem muita coisa ainda que eu quero fazer, né? Quero levar o Brasil ainda mais longe e também quero começar a ajudar, de alguma maneira, a desenvolver o esporte no Brasil. Maravilha! E a gente fala, né? Que justamente o esporte ele vai além do campo. Não é só ali, não é só o jogo. Os ensinamentos que cada modalidade traz e o beisebol é muito forte isso. A questão família, a questão união, disciplina. O que que o beisebol te ajudou como ser humano fora do campo? No que que o beisebol te ajudou? Ah, muita coisa. Acho que, igual você falaram, a disciplina é uma coisa que o beisebol com certeza ajudou muito. Tudo. Respeito. Essa questão do beisebol do Brasil ser introduzido pela cultura japonesa, você acaba aplicando, né? Quando eu era pequeno os treinadores que eu tive eram muitos era de descendência japonesa. Então, eu tinha esse respeito a essa cultura japonesa no beisebol. Então, isso me ajudou muito. Então, a amizade que eu tenho, respeito, disciplina, toda essa parte que o Japão um pouco do que eles conseguiram passar pra mim ajudou como pessoa a me desenvolver não no beisebol mas assim fora, né? Como pessoa. E a última pergunta falou desse ensinamento a gente falou de toda uma carreira mas qual mensagem tu diria pra quem tá nos assistindo quem tá começando a jogar beisebol que mensagem tu deixaria pra essas crianças ou que você é um pouco mais velho mais jovens que estejam começando a jogar beisebol? A mensagem que eu deixo é que eles aproveitem essa época primeira que eles aproveitem porque é uma época muito boa quando você joga com seus amigos e com seus amigos que você treina e que quem no caso tenha em mente que queira jogar ser um atleta profissional que eu acho que o mais importante é você ter disciplina é você ser uma pessoa disciplinada que quando você tem que treinar você tem que treinar você tem que descansar você tem que descansar respeitar sempre quem tá te ensinando eu acho que a questão de respeito nunca pensar que você é melhor do que ninguém eu acho que nunca se comparar com ninguém cada um tem um limite e cada um tem que se focar em si e melhorar a sua performance eu acho que você não tem que ficar se baseando eu tenho que ser melhor que ele não você tem que ser melhor do que você é hoje se você melhorar hoje amanhã você vai ser melhor do que o cara que você quer ser melhor eu acho que você tem que focar em si mesmo e eu acho que a consistência persistência e perseverança e é isso aí queria mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí também que tá assistindo aí